Música Olá hoje é sexta-feira 4 de setembro e está começando o Multiplix Notícias Noite trazendo as principais informações da região serrana do Rio de Janeiro Diversos casos de abordagem racista feita por policiais vem sendo registrados no Brasil e no mundo E nesta semana uma denúncia feita pelo pai de uma jovem negra foi registrada em Nova Friburgo Na internet o vídeo ganhou repercussão chegando ao conhecimento do 11º Batalhão de Polícia Militar que informou estar investigando o caso Um vídeo ganhou repercussão nas redes sociais na última quarta-feira Na gravação, Mateus Jesus denuncia um caso de racismo em Nova Friburgo De acordo com ele, o ato foi praticado por policiais do 11º Batalhão e a vítima foi a própria filha dele, que relatou o caso Segundo Mateus, a abordagem aconteceu nesse local A jovem esperava por ele quando foi parada e revistada pelos policiais Ele também disse no vídeo que os militares duvidaram da origem do celular da filha Ela estava com o celular novo que a gente comprou para ela E eles indagavam ela dizendo de quem você roubou esse celular Aqui em casa, com muito sacrifício, a gente batalhou para conseguir comprar No meu cartão, em algumas vezes E ela está ralando para caramba Mateus conversou com a nossa equipe sobre o ocorrido E disse que ficou surpreso com a repercussão do caso O sentimento foi de muita tristeza, muita revolta E aí, inevitavelmente, pela caminhada que eu tenho de vida De também fazer uma comparação com outras pessoas que passam por situações como essa Quando você posta um vídeo na internet, você espera que as pessoas vejam Então eu postei, inclusive no vídeo eu falo sobre isso Que as pessoas vissem Afinal de que eu pudesse me somar a milhares de vozes que estão denunciando e falando Na proporção do que eu fui visto, eu não esperava Para ele, a situação não é novidade Com a minha própria filha já não é a primeira vez Na comunidade aqui é constante Subiu, tem algo de errado acontecendo E tem um negro, já não tem o direito da dúvida Então eles já são condenados pressupostamente sem ter nada de errado acontecendo E estar participando do crime, né? A princípio, o Matheus disse que não faria a denúncia Mas, segundo ele, a queixa foi sugerida pela própria polícia Na quinta-feira pela manhã, no final da manhã Eu recebi uma ligação aqui do projeto que eu trabalho Da coordenadora dizendo que tinha alguns policiais aqui E um tenente que queria conversar para esclarecer a situação Que prontamente se desculpou de imediato pelo ocorrido Veio da polícia, inclusive, a sugestão de que desse continuidade nessa formalização Para que se abrisse, então, uma investigação de quem são essas pessoas Que não estão sabendo lidar com o ser humano na profissão que eles estão Entramos em contato com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Em nota, a corporação esclarece que não compactua e pune com o máximo rigor Desvios de conduta cometidos por seus membros E que, sobre o episódio, o comando do 11º Batalhão está apurando as circunstâncias do fato Para Ilma Santos, presidente da colônia pan-africana de Nova Friburgo O racismo no município é cometido por todas as esferas da sociedade Infelizmente, enquanto não tivermos uma compreensão da população Sobre o que é racismo e que ele é aplicado diretamente em cima do povo negro Vai acontecer outra vez A população precisa conhecer as leis e seus direitos E, principalmente, as leis que são específicas da população negra Eu espero que os policiais repensem sua atitude Que exista da corporação uma reeducação na abordagem Eu espero que o negro sinta-se encorajado a não se calar O Portal Multiplix continuará acompanhando os desdobramentos desse caso Já está valendo o novo valor do pedágio na RJ116 A nova tarifa começou a valer às zero horas dessa sexta-feira Nas quatro praças de pedágio Que ficam em Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo e Cordeiro Com reajuste anual, a tarifa básica passou para R$ 6,30 Ônibus e caminhões de até dois eixos pagam R$ 12,60 Para os caminhões de três a seis eixos, a nova tarifa é de R$ 25,20 E para os veículos com mais de seis eixos, o valor é a tarifa básica multiplicada pelo número de eixos De acordo com a concessionária que administra a rodovia, não há previsão de aumento de tráfego neste feriado Mas equipes estarão em estado de alerta caso seja registrado um aumento de veículos na RJ116 A empresa de transporte público de Nova Friburgo decidiu aumentar o número de viagens de 13 linhas de ônibus A partir de terça-feira, as linhas Alto de Olaria, Califórnia, Cascatinha, Catarsione, Fazenda da Laje, Granja Spinelli, Maria Tereza, Nova Esperança, Rio Grandina, Santa Bernadette, São Geraldo, Sítio São Luís e Solares Passarão a ter mais horários ao longo do dia Todos os itinerários de Nova Friburgo você encontra no site faol.com.br barra horários 78 agências da Caixa Econômica Federal estarão abertas para atendimento neste sábado Na região serrana, a agência do Centro de Nova Friburgo e a agência da Várzea, em Teresópolis, estarão funcionando A partir de amanhã, os beneficiários do auxílio emergencial nascidos em setembro poderão sacar o benefício nas máquinas de autoatendimento, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui A partir deste sábado, o saque emergencial do FGTS também estará disponível para os nascidos em abril O horário de atendimento nas agências será de 8 da manhã até o meio-dia A Prefeitura de Teresópolis informou hoje que 22 farmácias do município já aderiram à campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica Atendentes e farmacêuticos receberam treinamento para aprender a identificar a vítima e acionar as autoridades responsáveis para que sejam tomadas providências A campanha Sinal Vermelho foi lançada em junho deste ano para ajudar mulheres a denunciarem a violência sofrida Para a denúncia, a mulher deve desenhar um X vermelho na palma da mão e mostrá-lo ao atendente Com nome e endereço registrado, os funcionários de farmácias e drogarias devem ligar imediatamente para o telefone de emergência da Polícia Militar, informando o ocorrido Essa é mais uma forma de fazer a denúncia e proteger as mulheres E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio a qualquer hora no portal multiplix.com A gente se encontra no Multiplix Notícias da semana Uma boa noite e até lá!